Fala Cookie Creel, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem! Galera, hoje eu tô de fone, então, né, nesse exato momento vai rolar aí um react do clipe do Salvatore Ganache Acho que é assim que fala, Salvatore Ganache Da música Horse, que é um clipe, assim, pelo que a galera falou, muito viajado Eu dei umas puladas aqui também, eu vi que realmente tá engraçado Então vamos fazer o react desse clipe Let's go! Deixa a zona É uma ovelha É um cavalo É um panda, bem grande Se hidrate Que violência, velho! Maltratando os animais Muita música pegada Ó velho Ó o meu próximo leão Ó o Salvatore aí Ó o bagunceiro Esse cara é zoeiro, velho Esse cara é zoeiro What? O carro dele é um safato, velho. Ó a viagem, ó a brisa. Mano, é como eu disse nos outros vídeos. Cara, como foi? Tipo, da onde vêm as ideias, velho? Eu não entendo. Da onde vêm as ideias pra isso? A ideia. O game, tipo assim, o Salvatore, ele salvou uns animais daquela, sei lá, daquela galera do tiozinho e tal. Eles estavam maltratando, o Salvatore vem, bateu em todo mundo, fez a mesma coisa com todo mundo e depois salvou os animais no sapato ambulante dele. Acho que é isso. É, o clipe bem viajado, né? Eu acho muito louco, velho, na moral. Ah, esse ano tem que lançar um clipe, bicho. Bem zoeiro assim também. Nossa, ia ser muito da hora, velho. Ah, bem que eu poderia ser rico, né? Pô, ser rico dá pra fazer tudo, velho. Mas, gente, não é rico, não é luta pra chegar lá. Então, é isso aí. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos e chama na bagunça, Koki Crew. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de